Vamos aqui de Chelsea e Manchester City, os dois se enfrentam pela Premier League no próximo final de semana, no sábado, dia 17. E aí a gente vai fazer aqui o confronto, não desses times de agora, tá? Dessa temporada. Até porque seria um atropelamento, o Chelsea gastou quase um bilhão de euros pra montar esse time. Ué, eu achei que dinheiro resolvia tudo, o Guardiola só é bom porque tem grana. Eu, pô, nessa hora, quando a gente vê o Chelsea gastar um bilhão de euros quase pra montar esse time, você até absorve alguns dirigentes brasileiros, sabia? Que juro você. Eu jurava que bastava ter dinheiro que resolvia. Ajuda bastante em todos os aspectos da vida. É que no caso a elite do futebol mundial não tem pobre, né? É, não tem pobre. Mas tem uns trilhardários e outros ricos. Mas aí a gente pegou o Chelsea, campeão da Premier League de 16 e 17, o último título do Chelsea. E o último título do City, que no caso foi o Trezantonte, né? Que é 22 e 23 mesmo. Aí a gente vai comparar esses dois times, tá? Os últimos títulos dos dois, Chelsea de 16 e 17 contra o City de 22 e 23. Roda a vinheta pra gente começar. Aqui, ó. E a galera fala que eu não gosto do cara. Agora, tá. Eu ia falar uma coisa, mas não. Dá pra enxergar daí, né? Claro que dá. O Courtois ou o Ederson ou o Formiga aí? Vamos lembrar sempre que a gente tem que votar aqui no que jogaram nas temporadas. O Courtois na temporada 16 e 17 e o Ederson na 22 e 23. É, assim, a temporada do Courtois foi muito boa. A do Ederson, ela teve momentos ruins e uma reta final muito boa. Assim, a segunda metade, né? Acho que depois da Copa do Mundo é um Ederson muito bom. Enquanto o goleiro, pra construir jogo, eu acho o Ederson melhor. Mas acho que embaixo das traves é Courtois. Tá. Vitor Sérgio. Eu vou pelo mesmo argumento. A primeira metade da temporada do Ederson não foi boa. Eu me lembro que eu defendi até que ele nem fosse pra Copa do Mundo pra dar chance pra um goleiro mais... Que estivesse o melhor momento. Não, não, mas novo pra rodar ali aquela questão. A segunda metade ele foi galáctico. Não à toa ganhou o prêmio lá de melhor goleiro da temporada. Mas comparado com o Courtois, daquela época que foi bem o campeonato todo, eu vou de Courtois. Então, Courtois leva essa. Aspilicueta, da temporada 16 e 17, ou Stones, da 22 e 23. Então, é um duelo ali de dois jogadores muito versáteis, né? Que trabalham em mais de uma posição. O Stones foi zagueiro, foi volante, jogou bem. O Aspilicueta, acho que foi um nível de liderança gigante, que foi muito bem também na temporada. Mas acho que na função de zagueiro eu vou votar no Stones. Pra você, Formiga. É. Chamou mais atenção o Stones fazendo outra função. É, mas eu lembro de na época o impacto do Aspilicueta ali, tentando... Assim, ele já não era um garoto. E ele foi muito bem, né? Ele dava muita segurança ali e tal. Foi muito elogiado, mas eu acho que o Stones é um elemento novo de destaque até, né? As pessoas se surpreenderam que o Stones tinha um futebol que parecia escondido ali em sabe-se lá onde. Eu vou de Stones, mas por pouca coisa, velho. Então, Stones, essa. É Davi Luiz ou Rubem Dias? Aquele Davi Luiz, né? É, ali ainda era, assim, já era um Davi Luiz pós-Copa de 14 que passou por alguns problemas, né? Passou por algumas situações. Ele tinha vivido uma temporada muito, sei lá, dramática, eu diria, no próprio PSG, né? Passou alguns sufocos contra o MSN, assim, acho que o Davi Luiz do Chelsea em alguns momentos foi usado... Como o terceiro zagueiro funcionou bem, já tinha sido usado de volante e tal. Nesse caso aí também. Nesse caso também, mas eu acho que o Rubem Dias é mais zagueiro que o Davi Luiz. Vida e obra? Vida e obra, o Rubem Dias foi o melhor jogador da Premier League, né? É que é uma coisa que o Davi Luiz não chegou nem perto. Tá. É, você vai... Eu não sei se é justo, tá? Eu também tenho minhas questões com zagueiros, ele é o melhor de qualquer coisa. É. É, você vai de Portuga? É, eu vou. Acho que o Davi Luiz, na volta ao Chelsea, né? Depois da passagem do PSG, é um Davi Luiz que volta com algumas questões ali. O Antônio Conte, o esquema dele fez surgir um Davi Luiz bom pra aquele cenário. É, então ele funcionou muito bem, mas o Rubem Dias brigou pra ser o melhor zagueiro do mundo na temporada. Tava entre os principais, o Davi Luiz na ocasião não era isso. Vou voltar no Rubem Dias. Então, o Rubem Dias. É, quer ou a quê? Então, o Kerr, dois jogadores aqui que, assim, não são tão midiáticos, né? Não tem tanta grife assim, entregam bem ali. Eu acho que o Keiru tinha algumas questões de tomada de decisão, às vezes era muito bom no ataque. O Akei eu acho mais constante, então vou votar nele por isso. Acho que ele mais consistente. Embora nenhum dos dois seja brilhante, mas acho que o Akei é mais consistente. Eu vou de Akei pouca coisa, assim, eu acho que pela versatilidade mesmo. E talvez pelo jeito que o time jogue, você veja o Akei participando mais, né? Constrói, toca mais na bola. É por pouco, assim. Eu acho que o Keiru talvez tenha feito uma das melhores temporadas da vida dele aí, né? Mas acho que a versatilidade conta bem. Conta bem. A favor do Akei aqui, né? Que eu também não sei se é dele ou se o Guardiola que implantou ali, né? É, não, já era. Na seleção ele às vezes joga de lateral, às vezes joga de zagueiro, às vezes joga de ala. Então ele já tinha... Bela Confronto, tá? Kantê ou Rodri? Puta que pariu, velho. Nossa senhora, esse é difícil. Esse é difícil, mas eu acho que a gente também precisa ser justo que o Kantê do hype absurdo e daquela insanidade coletiva veio depois, né? Sim. Dele e do Jorginho, porque eles também não se decidiam, uma hora era o Jorginho e a outra era o Kantê. Quatro anos depois, né? Cara, assim, comparando o que jogaram nas respectivas temporadas, porque assim... Porque aqui ele tava chegando do... Do Leicester. Do Leicester. E ele dá um salto depois, assim... Se eu não me engano, o Kantê é eleito o melhor jogador da Premier League nesse ano aí. Dá uma pesquisada aí. É, eu acho que sim. Eu acho que ele é eleito o melhor jogador da Premier League nesse título. Porque no Leicester não tinha sido ele, tinha? No Leicester eu acho que não. Não, acho que deve ter sido o maior jogador da Kant. O Vard? É, o Vard. Eu não lembro. Ah, pode ser o Mahrez, pode ser o Vard, pode ser o Jim Water. Mas eu acho que nessa do Chelsea a gente foi eleito o melhor jogador da Premier League. Cara, eu acho muito difícil, assim, muito difícil, comparando as temporadas... Foi eleito pelos colegas. É, que é o prêmio importante, né? É, isso aí. O prêmio dos jogadores, que eles votam e neles... Eu acho que o... É que a gente se polui muito com o Kantê de quatro anos depois. Eu acho que o Kantê melhora, inclusive, depois como jogador. Ele passa até a se soltar mais, a chegar mais à frente e tal. Comparando as temporadas, o Rodri, pra muitos aí, brigou pra ser o melhor do mundo. E, de fato, acho que a reta final dele da Champions é sublime, né? São jogadores completamente diferentes. Não nessa temporada. Nessa temporada, comparando as temporadas, eu acho que se você pega o Kantê de 21 com o Rodri, se bobear eu votaria no Kantê. Mas nessas aí eu vou de Rodri. Você, Vance. Então, eu acho que essa temporada do Kantê ganharia do Rodri, em todas as outras temporadas do Rodri, menos essa. Menos nessa, a verdade é. O Rodri também, né? O Rodri também... É, tudo bem, mas é que essa tentativa ainda tá sendo escrita, né? Mas, pô, o Kantê deveria... O Rodri era, sem dúvida, merecido que ele fosse finalista do The Best. Ainda mais o The Best, que era só pós-copa até o meio do ano. É, então, assim, eu acho que, por isso, esse Kantê aí, ele não era um finalista de prêmio. Ele foi muito bem, foi eleito o melhor jogador da Premier League, mas ele não era finalista de prêmio. O Rodri, ele deveria ter sido finalista do The Best. Então, eu vou votar no Rodri. Então, o Rodri leva essa. É, Matite ou Gundogan? Matite ou Gundogan. Matite era um jogador que, naquela época, ele foi importante, mas já bem longe do Matite, que tinha brilhado ali. Já longe um pouco do Matite, que tinha brilhado no United, o Gundogan foi um jogador importante pra fazer o esquema novo do Guardiola funcionar, o esquema do pós-copa, o esquema, na verdade, do pós-fevereiro, né? Que é aquela derrota pro Tottenham, que, aliás, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, é a última derrota do City com o Rodri em campo. A loucura. Isso é interessante. A última vez que o City ganhou um jogo que o Rodri jogou foi no dia 5 de fevereiro de 23. O City perdeu pro Tottenham por 1x0 e o Guardiola falou, eu vou ter que mudar. Do jeito que tá, eu não vou ganhar. E aí ele muda, começa a jogar com três zagueiros, então ele faz uma porra de coisa. Então, o Gundogan, a partir dali, ele passa a ser uma espécie de um cara que marcava e aparecia na área pra fazer gol. Ele faz gol decisivo em Champions, faz gol decisivo em Copa da Inglaterra, faz gol decisivo em jogo importante de Premier League. Então, por isso, eu vou votar no Gundogan. Gundogan também? Muita coisa. Aí eu acho que vai ficar fácil. É, acho que também. Hazard. Caraca. Aquele Hazard de 16 e 17. Ou o Kevin De Bruyne da última temporada? É, essa é a sua última frase e pra mim determina o voto. O Kevin De Bruyne da última temporada que passa a jogar bem num momento específico contra o Hazard. Importante na arrancada, né? Importante na arrancada. Na arrancada do título inglês. Contra o Hazard que era um dos melhores do mundo e que na temporada seguinte, inclusive, acho que atingiria o seu auge, né? 17 e 18. Eu vou votar no Hazard de 16 e 17. Eu também vou votar no Hazard de 16 e 17, porque a temporada do De Bruyne da temporada passada foi uma temporada boa, mas que é aberto a discussão lá se ele foi um dos três jogadores mais importantes do City na temporada. Ah, não é possível. É, abre o debate. Eu acho que é, viu? Abre o debate. Por que que não? Rodrigo Gundogan e Haaland, Haaland e Haaland, com certeza, foram mais importantes do que ele. Aí você debate ele. Puta, é difícil. Com certeza, o Haaland e o Haaland. Se não tem o De Bruyne, o Haaland não tinha feito metade dos gols que fez. Mas, ué, gente, as assistências tudo do cara eram pro Haaland? Não, tudo bem, mas o outro poderia dar assistência se não tivesse o lugar dele. Ah, sim, as assistências geniais do De Bruyne, qualquer um dá mesmo. E aí você entra num debate De Bruyne e Gundogan. Esse é um argumento, eu tenho certeza, né? Não, cara, eu acho mesmo. Eu tô concordando com você, que segundo ele, qualquer jogador faria cinco gols na Série A e jogando no City, qualquer um dá oito assistências por Haaland. Não tô falando isso. Tô dizendo que se tivesse um outro jogador ali, seria o Bernardo Silva, ele poderia dar assistências para o Haaland. E teve, porque em vários momentos ele não pôde jogar. É, exatamente, então é isso. E ainda tem a questão de lesão, então eu vou botar no Hazard também. Tá. Eu tô ligado que a galera é boa, enfim. Não, mas esse Hazard era, ele voava. Eu acho que sim, acho que ele voava. Esse Hazard, ele rabiscava, ele dava assistência e metia o gol e faz tudo. O Hazard era brincadeira. Mas eu acho o tempo mais genial. Não, eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Mas é que a gente tá falando da temporada específica, não é a carreira. Aliás, o Hazard, se puder parar de dar entrevistas, fica melhor também. O que ele falou, não sei. Ele falou que, do ponto de vista de futebol puro, ele é muito melhor que o Cristiano e que talvez o Neymar... Não, que talvez o Neymar empate com ele. Ou ele empate com o Neymar. Eu não entendo o que é esse negócio de futebol puro. É o que? É o que? É o que? É fazer zoeira? O que é isso? É, acho que é só futebol, assim, tirando lesão, tirando... É um jogo na rua, né? Um jogo com dois cocos e cinco cabeças. Isso. Ué, faz sentido. Não faz sentido o que ele disse, mas faz sentido o futebol puro, a expressão futebol puro. É, eu discordo que o futebol puro, o que a gente gosta, é o futebol profissional. Ninguém para pra ver o jogo com os caras jogando com os quatro cocos na rua, né? Então esse papo aí não me convence muito, não. É, pra quem gosta de Ronaldinho Gaúcho... Mas o Ronaldinho Gaúcho levou o jogo dos cocos pro profissional e funcionou. É diferente, né? Ele fez isso em alto nível e objetivamente. Pô, durante um ano e meio não, Vitor Sérgio, o que que é isso? Tá, desculpa. O cara ganhou a Liga dos Campeões, o cara ganhou o Copa do Mundo, o cara ganhou o Libertadores. Dois anos e meio. Porra, aí os caras querem enlouquecer. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Olha, eu não falei. Aí é sacanagem. Não, levar o coco pro cocos foi durante dois anos e meio. Depois ele ficou no cocos. Vitor Moses ou o Bernardo Silva? Poupa tempo. Não precisa argumentar. Não, não precisa. Não, tá, obrigada. É, Marcos Alonso ou o Grealish? Então, assim, o Marcos Alonso fazia um ala esquerda ali, mais ou menos na mesma faixa de campo que o Grealish, especialmente quando o City ataca. Mas eu acho o Marcos Alonso um jogador bem limitado. Não que o Grealish seja uma maravilha, mas o Marcos Alonso é bem limitado ali, né? Você olha bem pra ele, tem uma carinha de jogador de três. Eu vou do Grealish que, inclusive, foi importante nessa temporada, né? Um investidor também de mercado financeiro. Foi mesmo. Ele foi importante nessa temporada. Na atual, ele, por exemplo, já perdeu espaço pro Doku. Verdade. Então, assim, ele foi importante, em especial, na segunda metade, né? Porque a primeira metade ele tava todo enrolado. Ele tava focado na comemoração de quando acabasse. Deixa eu jogar tudo que dá aqui, porque daí se der certo... E ainda mais ganharam três títulos, aí são três comemorações. E foi o que ele fez. Corretíssimo, inclusive. Grealish? Grealish. Você não gosta muito, né? Não, já... Já passou ranço? Não, um pouquinho, acho... Ok. Um hype errado, mas... Ah, tu acha um hype errado? Demais. Acho um jogador um ponto ok. Nada demais. Melhor que ele, tem vários aí. É que o Guardiola leva os caras a outro patamar, né? Bom, mas aí pronto, né? Se ele tá jogando com o Guardiola, ele foi elevado a outro patamar. Claro, perfeitamente. Ah, perfeitamente. Tipo, o Guardiola ter querido ele lá, ele tem qualidade também, além das belas batatas. Da perna. Pedro ou Foden? Putz, cara. O Pedro foi bem importante aí, mas eu acho o Foden também importante e mais jogador, então eu vou de Foden. Inclusive, nesta temporada, tem jogado melhor ainda, né? É. A gente botou o Foden e não o Bernardo? A gente botou o Bernardo antes. É. Porque o Foden, ele foi mais reserva do que a titular, né? Acho que variava bem. É, eu acho que deu uma rodada bem boa. Enfim. É... Eu vou de Foden. Acho que... Foden. Tá bom. Acho que o Pedro nunca foi... Acho que nunca teve os momentos de protagonismo assim, que... Pelo menos no Chelsea, né? Que o Foden teve no sítio. Acho que eu vou de Foden. Tá. Diego Costa, Deus te abençoe, inclusive, ou Haaland? O Diego foi muito bem aí, mas a gente tá falando de um cara de 60 gols, né? 60 gols na temporada. 50 e tal, 60, enfim. Então... Já que é temporada, não tem como. Mas o Diego foi importantíssimo. Sem o Diego, não... Que seja de novo nessa. Sem o Diego, não teria esse título aí, não. Mas... Jogou muito bem. Com o Haaland... Dito isso, Erling. Erling. 60 gols é duro. Ok. E quem é o seu técnico, Murphy? Conte ou... O que você acha? É Pepe, porra. É Pepe. Antônio Conte, assim, ganhou de primeira, né? Foi. Ganhou dentro do prazo de validade, porque Antônio Conte tem aquele prazo de validade, né? Você consome rápido, senão vai... Que bom que ganhou logo. Você vai estragar. Já ganhou logo de primeira, ficou bom, foi uma boa conquista, mas... É Pepe. O outro fez a triplice. Eu lembro na época que o Conte, ele sempre elevava em 20 a 25% o número de pontos dos times quando ele chegava na primeira temporada. E aí foi suficiente pro Chelsea ser campeão. Mas a sequência é sempre enrolada, porque ele não se aguenta, né? Ah, e eu vou dizer pra vocês que é o famoso 9 a 2. Ou 10 a 2, se contarmos o treinador. Ainda bem que esse time não joga. É. Só o Courtois. Eu acho que é pior. E eu acho que faz bastante sentido esse placar, pensando nas conquistas e nos times. O não jogar, às vezes, é pior. Que fica no imaginário, a gente nunca consegue ir à prova, né? Não. O Chelsea e o Brasil devem estar desesperado nesse momento. Courtois e o Hazard, tá? Os únicos do Chelsea que venceram o resto é todo do City. Então, vamos lá. Courtois, Tones, Rubem Dias aqui, Rodrigo, Ndogan, Hazard, Bernardo Silva, Grealish, Phil Folden, Hallam. Treinados por ele. O Pepe. Que é pica. Que, como diz sempre Bruno Formiga, é pica. Os dois são pica. Porque o Pepe é pica e o Pepe é pica também. O Pepe do Porto. Ah, os dois Pepe. Entendi. O Pepe é muito foda. Acabou, tá? Ideias pra gente, vocês podem mandar aí nas nossas redes. O casado contra não casado, nunca mais, né? Não vai sair nunca. Eu já desisti. A gente pensou? A gente não fez? É, mas também tem que ver que o casado, não casado, aí depois o cara separa aí quando assiste o vídeo e tudo. Não ia dizer casado, casado? Casado, casado, constituiu, assinou, teve cerimônia bonitinha. E se só mora junto? Ah, aí tá na casa do... E como é que a gente vai ter essa informação? Aí vamos, apuração. O que a gente vai fazer é combinar o seguinte, vai ter esse programa se você conseguir apurar todos os casados e solteiros. Tchau. Beijo, até a próxima. Ele vai produzir? Ele vai produzir.